Sapatinho, vai madrinho, gostoso e sapatinho Até cantar eu sei, gente Quando a pessoa tem talento, tem talento pra tudo Né, meu anjo? Gostoso e sapatinho Meu anjo tá aí, gente, todo lindo, maravilhoso A gente assiste Next Pee e tudo de bom E daqui a pouco Não vai namorar não Hoje não é dia não, né amor? É uma vez no terceiro vez? Ela fica só me assaiando Ressuscitando, meu anjo, acordando Assaiando, meu anjo Acorde, bebê Esse barido, acho que ela arruma uma pessoa tão feliz quanto Esse aqui não dorme, não O problema é de insônia Não gosta de dormir Sono perpétuo É, meu anjo? Mamadão Mamadão Mamadão